O Conselho Municipal da Vila de Vilanculo assina um memorando de cooperação para o melhoramento costeiro com o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul. O memorando tem como objetivo permitir que haja cooperação institucional nas áreas de atuação comum que são geridas pela Economia Azul como forma de implementar ações e projetos de desenvolvimento. O presidente do Conselho de Administração do ProAzul, Miguel Langa, disse na ocasião que esta parceria trará ganhos significativos para o Conselho Municipal de Vilanculo e explica já seguir os métodos a serem seguidos nesta cooperação. O município de Vilanculo para nós é um ponto estratégico porque na verdade é um sítio onde nós podemos, em conjunto, em parcerias com Vilanculo, podemos começar a criar algumas coisas de concreto. Quando nós estamos em outra realidade, em outros municípios, para nós introduzirmos princípios de economia azul, provavelmente temos que partir algumas infraestruturas ou deixar de utilizar essas infraestruturas. Quando nós olharmos para a costa de Vilanculo, estamos a ver uma costa virgem, uma costa onde nós podemos erguer infraestruturas que respeitem estes princípios de economia azul. Quando nós falamos das vias de acesso nestas cidades, nesta urbio costeira que nós queremos criar, queremos é que sejam construídas, tendo em conta também estes princípios de economia azul. Por isso, para nós, Vilanculo é um parceiro natural. Qual é o objetivo do ProAzul? Questionamos ao presidente do Conselho de Administração que respondeu nos seguintes termos. Na verdade, quando nós falamos do ProAzul, estamos a falar de um parceiro que está preocupado com o desenvolvimento de tudo aquilo que é atividade econômica que ocorre no mar, incluindo também algumas iniciativas que estão associadas à conservação. Anteriormente, tínhamos um fundo que estava apenas orientado para a pesca, mas agora passamos a ter um fundo que está orientado para a economia azul. O conceito de economia azul é mais transversal. Estamos a dizer que tudo aquilo que ocorre em termos de atividade econômica no mar e nas zonas costeiras, com alguns princípios de sustentabilidade, é o que nós incluímos na economia azul. Isto abarca áreas como infraestruturas, costeiras, abarca áreas que têm a ver com transporte marítimo, com a exploração de minérios e minerais no mar, com o turismo e também com a pesca. O presidente do Conselho Municipal de Vilanculo, William Tunzini, assegura que a autarquia possui condições para a implantação deste projeto, por isso que as expectativas são boas. Para Tunzini, projetos do gênero visam garantir o desenvolvimento do município, razão pela qual considera de extrema importância a assinatura deste memorando. O que vai acontecer é que o fundo, o desenvolvimento da economia azul, o PROA azul, vai ter a tarefa, ou seja, a obrigação de mobilizar recursos financeiros, assessoria técnica ao Conselho Municipal, portanto, no âmbito da economia azul. E, acima de tudo, também vai conceder uma base de dados sobre informações relevantes, portanto, da cadeia de valor da economia azul no Conselho Municipal da Vila de Vilanculo. E o Conselho Municipal da Vila de Vilanculo tem todas as condições naturais para o desenvolvimento destas atividades. Portanto, vai ser o primeiro memorando que o PROA azul, a economia azul, desde a sua criação, assina com o Conselho Municipal. E, por conta disso, vai ser o mesmo Conselho Municipal da Vila de Vilanculo. E vai ser um projeto piloto, em que, logo que se falar da economia azul, portanto, vai aparecer Vilanculo como um ponto de demonstração daquilo que é a economia azul dentro do nosso país, especificamente no município de Vilanculo. Este memorando de cooperação tem duração de quatro anos, podendo ser renovado por igual período, de acordo com a vontade das partes.